O pasto seco nesta época do ano é atípico. Normalmente ele estaria alagado. As araras azuis aproveitam para comer os coquinhos secos pelo chão. A estrada parque em junho de 2014 foi interditada. Da curva do leque até o porto da manga, ela ficou intransitável. Apenas carros com tração arriscavam atravessar a estrada que estava completamente alagada. Prato cheio para os aventureiros que no ano passado foram ao Pantanal Verde Perto, tamanha beleza. Para fazermos uma comparação do nível da cheia, hoje no mesmo ponto da estrada parque, não importa o tamanho do veículo, facilmente os turistas e os aventureiros vão levantar poeira. Muita poeira! Os jacarés não precisam buscar refúgio nos pontos altos. Agora ficam as margens das vazantes, que estão com volume de água pequeno. O Pantanal é regido por períodos de seca e cheia. Quando o nível do rio Paraguai sobe acima do leito natural, é acompanhado por pesquisadores da Embrapa, que emitem alerta principalmente para os produtores retirarem o gado com antecedência. No ano passado, nesta mesma época, mesmo com os avisos, os produtores foram surpreendidos com uma cheia que chegou atrasada e com muita intensidade. Pequenos e grandes fazendeiros tiveram que recorrer às balsas para retirar o gado. Este ano, poucos fazendeiros tiveram a preocupação de retirar o gado do Pantanal, porque pelas previsões não deve ter cheia este ano, diferente do que aconteceu no ano passado e também em 2011. Em junho de 2014, nesta mesma época do ano, o rio Paraguai subiu 5 metros e 42 centímetros. Os fazendeiros tiveram que tirar o gado para não perder o rebanho. Em junho de 2011, alguns fazendeiros foram pegos de surpresa e tiveram prejuízos. Os custos aumentam quando os produtores deixam de retirar o gado da parte baixa. Lá na fazenda Rancho Alegre, ele ficou preso com 2 mil covias de boi dele lá, que ele não pôde tirar. Agora lá ele perdeu 40 boi, mas teve que tratar com ração. Todo dia dois caminhões de ração, que vinha lá para tratar 2 mil boi na ração, no coxo. Aí fica caro. Aí é caro, ele gastou dinheiro. Em compensação, este ano, o gado está assim, solto, pastando à vontade. Nesta fazenda, no Pantanal do Abobral, não será necessário fazer a retirada. Em 2011, a água tomou conta, então o pessoal teve que tirar o gado das fazendas. Fica mais caro. Fica mais caro. Mais caro e mais trabalhoso. Tem que levar para o lugar alto, depois do alto tem que trazer de novo para cá. Esse ano não foi preciso remover? Esse ano foi bem pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho